Tijolos de chocolate O que tem? O que tem? O que tem? Sim! O que tem? O que tem? R$ 5,00 eu faço pra você Não é? Deixa eu pegar Comissionário Então não precisa R$ 5,00 Pessoal eu tenho um cartão da droga Eu tenho um cartão da droga A minha carteira é de suje Minha luta é de gás Vem com caramba Obrigada, queres por mim? Agora Então você tem que me devolver Eu vou te acabar falando de gás Obrigada Tudo bem, eu também Ai que delícia Chico de chocolate Nossa A filha dima Ficou Nossa Vergonha Peguei Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.